Tava querendo rever esse tempo pra cotão Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo, batinho Com amor e com carinho, faz o motivo Os meninos de Amsterdó, faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, quatro, guaruá Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Dois novas, bebida rosa Oi, oi, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tioá? Tava na França, bebendo no Natal O galo Quero saber o que você me esconde debaixo dessa mata Quero te ver pirada Despertar o seu lado, safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça O galo Liria da ser a parte de morrer Caralho Pararei, pisarei Hoje a noite é de fazer Faz do que quiser fazer Pode adiantar subir, descer No papel, faz assim Bele, 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 bele Tiri, entendo pra ser De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá Prova, cabeça, bolando Tava, tava, tava Querendo rever esse teu pacto Tava, 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 tava Hoje, vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Hoje, vou te pegar escondido Tava, 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 tava Faz o seu nome, mas não para não Não senta no corpo do homem Faz o teu nome, mas não para não Calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar, relaxa que eu vou sentar Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 zero, zero, o que é nosso? LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta ursina Tá ok, se é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá com o chefão Só que eu de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu pacão Toma, 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 toma Pera, ele é debochado, debochado, ele é debochado Põe a Glock na cintura, tirando onda pra caco Põe a Glock na cintura, sarra, sarra que eu sou sua De radinho na PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona Bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Põe a Glock na cintura Sarra, sarra que eu sou sua De radinho na PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona Bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim De dega, gente, solta o beat Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa O bem rendendo assim pra cá Senta, cadê, 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 cadê Senta, cadê, 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 cadê Tá no meu mano de trigo Médico do banheiro Basta o chico Médico, 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 fosse com o talento Sou fegante, você percebendo Bote uma grata, sua puta safada Quero jantar Aqui no Médico, 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 sou um talento Sou fegante, você percebendo Bote uma grata, sua puta safada Quero jantar da dilete na cara Vem, vem, piranha Pode se preparar Vou chacoalhar minha jota na tua piroca dura Vou chacoalhar minha jota na tua piroca A, 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 aqui na Novo Logo De quatrão, 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 de quatrão Tentando, metando o monopólio, o dono do petróleo Vai acertando o monopólio, o dono do petróleo Na caminha pica de quatro, mulher, tô bem preparada Oi, 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 oi Tchau, 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 tchau Oi, pai Dona, ronha, ronha Dona, ronha, ronha Dona, ronha Dona, ronha, ronha Tá pra caralho, gosta do jeito bandido Você não tá por cima da maca, valgada te olhando, eu digo essa cara de safada Puxando o cabelo assim, fico molhado, eu chamo no teu bubo, tu surro não tá Você não tá por cima da maca, valgada te olhando, eu digo essa cara de safada